Então, consegui vir aqui responder as perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Então, eu vou tirar algumas dúvidas e vamos começando, porque é muita coisa. Eu queria ver se eu conseguia botar tudo num vídeo só, mas vamos ver. Vamos lá, primeira pergunta. Gostaria de saber se é verdade que tem vagas para cuidadora de idosos. Sim, tem muita vaga para cuidador de idosos. Aliás, o que mais tem aqui em Portugal são lares, lares de idosos. Centros de dia também, que são os idosos que vão, que dormem em suas casas, mas passam o dia. Centros de dia, centros de dia e tem lares também, que é tipo o asilo do Brasil. Então, sim, tem vagas. Inclusive, tem uma amiga minha que trabalha num lar desse, ela é cuidadora. E parece que a escala dela são... Ela trabalha 5 e folga 5, se eu não me engano. Como é o polo industrial de Aveiro? Então, aqui tem muitas indústrias, muitas fábricas, muito tudo. Tanto o conselho de Aveiro quanto o conselho de albergaria, albergaria, ilhavo, se tem muitas fábricas. Aqui nós temos, aqui na região de Aveiro, tem a fábrica da Bosch, da Renault, tem a Grow, tem a Bimbo, tem a Navigator, que eu tenho até um vídeo falando sobre essa fábrica, que é aqui do ladinho de casa. Tem a fábrica de cerâmica Vista Alegre, que é conhecida no mundo todo, que fica em Ilhavon. Gente, tem a Friopesca, tem várias fábricas, sabe? Aqui tem muita, muita fábrica. E o que não falta aqui em Aveiro é emprego. Se nos outros distritos estão faltando, aqui sobra. Aí me perguntaram se encontra uma morada no meu bairro por 400 euros. Gente, eu não sei dizer exatamente, porque eu não pago arrendamento, nossa casa é comprada, é própria, né? Mas eu acredito que aqui, eu acho que um T1 pode ser que consiga. Mas eu, 400 euros, gente, tá muito difícil conseguir um arrendamento de 400 euros aqui nessa região. E aqui também tem muita casa, né? Então, assim, casa é mais caro. Mas eu também não sei, eu não sei dizer. Eu sei que as casas aqui na região onde eu moro, é em torno, é pra mais de 200 mil euros, tá? Porque as casas aqui são bem grandes. Ano passado eu vi uma por 180 mil, mas vendeu muito rápido. É até que mesmo na minha rua, mas era uma casa geminada dos dois lados. Era um T3 e custava 180 mil. Tem algum lugar que você ainda quer conhecer? Bom, eu conheço Braga, Lisboa, Porto e Algarve, né? A região do Algarve. Olha, não, não tenho curiosidade de conhecer nenhum lugar aqui, não. Então, assim, Alentejo, de repente, né? A Serra da Estrela eu já conheço. Ou acho que a área do Alentejo, que também é lá pra baixo, eu ainda não conheço. Pode ser que... Eu quero conhecer fora, Portugal mesmo, mas que eu já conheço praticamente tudo. Em qual outro lugar você moraria em Portugal? Então, eu já falei em algum vídeo aqui, eu já tenho algum vídeo aqui, e eu sempre falo nos stories lá no Instagram, quem não me segue, segue lá, que o único lugar que eu trocaria seria a região do Algarve. De repente, ali, o Portimão, sabe? Quando nós conhecemos a região do Algarve, a gente gostou bastante, mas seria o único, o único lugar de Portugal que, de repente, a gente trocaria. Mas eu vou te falar, eu ainda prefiro a Viro. O que você mais gosta em Portugal e o que você menos gosta? Bom, o que eu mais gosto em Portugal e nos portugueses é a palavra. Gente, a palavra aqui tem peso. Ela vale mais do que uma assinatura, mais do que um recibo. É assim, é fantástico isso, sabe? Você chega em qualquer lugar e se a pessoa falar assim, não, pode voltar amanhã ou então tá, você me... Tá, mas me dá um comprovativo ou um comprovante que diz que você... Não, eu tô falando. Então, a pessoa portuguesa fala, eu estou falando. Volto amanhã, sabe? Tipo assim, a palavra deles tem muito peso, sabe? Eles têm... A sua palavra tem valor aqui em Portugal. Então, assim, essa honestidade, essa sinceridade, essa confiança... Gente, eu sou apaixonada por isso. E sem falar também isso das pessoas e outra coisa é a segurança. Gente, a minha casa tem um murinho que bate na minha cintura. Mais ou menos aqui no meu peito. Então, a segurança é algo que não tem preço, gente. Segurança não tem preço. Não tem preço mesmo. Olha, o que eu menos gosto, eu não consigo identificar algo que eu menos gosto. Porque, assim, a Vera é uma cidade, calma. Ah, tá, vamos lá. As praias têm as águas geladérrimas. É muito gelado e muito vento. Então, assim, realmente, Portugal... O que eu não gosto de Portugal é o vento, que venta muito. É um vento gelado. E as águas do mar, né, ali da praia, são muito geladas, muito. Eu nunca entrei, eu nunca consegui entrar numa água dessa. Uma seguidora falou assim... Quem tem filhos pequenos? Qual a melhor cidade de Aveiro para morar? Gente, isso eu respondo para toda a gente. Todo mundo que me pergunta... Ai, qual o melhor, né, bairro que é a melhor freguesia? Qual o melhor local para morar e tal? Gente, todas as freguesias têm escola. Todas as freguesias têm um centro de saúde. Todas as freguesias têm uma infraestrutura, mesmo que seja pequena, mas ela tem uma infraestrutura. O que vai diferenciar é a distância do centro da cidade, vamos dizer assim, né? Porque tem lugares, né, tem freguesias que são mais distantes. Por exemplo, eu moro a oito quilômetros do centro de Aveiro. Tem bairros, né, tem freguesias que são mais próximas. Então, assim, para mim, não existe lugar melhor ou pior. O que existe é a distância. E em Aveiro, gente, aonde eu moro, não tem como você viver aqui sem um meio de transporte. Porque o transporte público, ele basicamente só atende o pessoal das escolas, dos horários, né? Das escolas, da faculdade, né? Porque aqui nós temos a faculdade de Aveiro. Então, assim, você tem que ter um carro, uma mota, que eles chamam mota e moto, para a gente. Então, é a distância e todos, assim, quem tem filho pequeno, você pode, não precisa se preocupar, porque todos os lugares que você for optar em morar, vai ter uma escola, vai ter parquinho, vai ter toda uma infraestrutura para uma criança, ok? O que você mais ama nos portugueses? Eu já falei, né, ali na tradição, é a palavra, é a honestidade, é a palavra, é quando você fala da tá dito e não precisa você, nenhum documento provando aquilo que você falou, né? Então, a sua palavra tem valor, tem peso. Eles acreditam em você, sabe? Isso é maravilhoso, nossa, é uma sensação maravilhosa. É possível uma mãe sustentar dois filhos pequenos aqui? Gente, é bem complicado, porque assim, uma pessoa só trabalhando, é complicado. Você ter dois filhos, como é que você vai trabalhar? Aqui, as crianças até estudam o dia todo, mas você vai passar perrengue. É complicado. Eu não sei se você vai conseguir. Eu acredito que não, eu acredito que não. Se você é casada, né, um casal, os dois trabalhando, é mais fácil, né? Você consegue dobrar o seu rendimento e você consegue, né, dar o sustento. Agora, uma pessoa só trabalhando e dar conta de duas crianças, eu acho complicado. Você vai passar aperto. Olha, não é impossível, mas pode ser que você passe aperto. É fácil abrir conta em banco e fazer empréstimo? Olha, abrir conta em banco é facílimo. Qualquer um abre. Você tendo o NIF, você abre conta no banco. Fazer empréstimo. Gente, para fazer empréstimo, você tem que provar rendimento. Você tem que ter um IRS, um trabalho. Você precisa provar que você consegue pagar aquele valor, né? Então, você tem que ter um emprego estável, de certa forma. Ou um IRS, né, que é o nosso imposto de renda. Porque aqui tudo é IRS. Para tudo você precisa do IRS, que é o nosso imposto de renda. Se você tiver um imposto de renda, né, um IRS bom, e você tiver um emprego bom também, né, um emprego garantido, consegue. Fora isso, é meio complicado. Não vão te dar crédito, não. Tenho 57 anos e queria saber se trabalhei em fábrica. Há preconceito de idade. Gente, eu falo sempre nos meus vídeos, em stories. Não, não existe preconceito quanto à idade. Nem quanto à idade, nem quanto você está grávida, sabe? Porque aqui, quando você está grávida, a despesa não é o empregador que vai segurar essa mãe, né? Quem vai pagar o salário dela vai ser a segurança social. Então, o empresário, ele não tem custo quanto a isso. Então, para ele é indiferente contratar ou não uma pessoa que está grávida. E também de idade, gente, tem que contratar. Por quê? Porque aqui só se aposenta acima dos 66 anos e 4 meses, tá? Que até hoje eu não entendi os 4 meses, mas tudo bem. Então, você não tem, não tem preconceito. Maxwell, ele vai fazer 56 anos e ele já saiu de um emprego, entrou no outro, tranquilo. Nunca questionaram a idade, não tem problema quanto à idade. Se você tem disposição, quer trabalhar? Ok, querida, vamos trabalhar. Como escolher morar em Portugal? Gente, eu tenho um vídeo que fala sobre isso aqui. Onde eu falo, explico, como você escolher morar em Portugal, né? Por exemplo, eu gosto de cidades mais calma. Havera é uma cidade calma, é uma cidade turística, mas é uma cidade calma. Não gosto de movimento. Quem gosta de movimento e agitação vai para Lisboa ou Porto, que não é o nosso caso. Então, você tem que botar aí alguns fatores. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, o vídeo que eu falo sobre isso. Qual o passo a passo para se legalizar indo como turista? Gente, eu não sei como é esse passo a passo aí exatamente. Por quê? Gente, eu sou cidadã portuguesa, eu vim com a minha cidadania. Eu e minha filha, Maxwell, adquirimos a cidadania já aqui por ser casado comigo. Então, assim, eu não tenho vivência, não tenho experiência quanto a isso. Mas eu sei que você consegue por contrato de trabalho ou por recibo verde. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com isso e ela ajuda as pessoas que querem vir e querem, vêm como turista e querem se legalizar. Eu vou deixar também o contato dela aqui embaixo falando sobre quem tiver interesse, né? Fale com ela. Porque não é a minha experiência, não foi assim que eu vim para cá. Eu já vim com cidadania, né? A minha mãe é portuguesa, então eu adquiri a cidadania por intermédio dela e assim foi. Quais as condições para se tornar motorista de comboio em Portugal e qual o salário mínimo? Gente, olha só. Não tenho a mínima ideia. O Maxwell é motorista de caminhão, pesados, atrelados, autocarro, quer ônibus. Então, assim, ele dirige, né? Ele conduz carros grandes, né? Pesados, atrelados. Então, aqui existe sim. Você tem que ter o CAM, você tem que ter o ADR, você tem que ter vários. Você tem que ser super qualificado. Gasta uma grana para se qualificar, para conseguir dirigir. Agora, comboio, eu não tenho a mínima ideia. Nem tenho, nem sei como descobrir. E o salário mínimo para esse povo também não sei. Eu sei que o salário mínimo de Portugal é R$660. Então, gente, vou ficar por aqui, porque o vídeo já está bem longo. Essa é a primeira parte e eu vou continuar respondendo as perguntas, ok? Então, fiquem com Deus. Olha, se inscreva, compartilha, desce o like. Põe mais alguma perguntinha, alguma coisa mais que vocês queiram saber. Que eu faço o terceiro vídeo, ok? Beijo, tchau.